A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis irregularidades na utilização de máquinas e servidores públicos em propriedade particular, visitou a localidade na estrada Antônio Ovidio Severo, no Passo das Tropas, na sexta-feira, dia 9 de março. No local, ocorreram supostas irregularidades em serviço prestado pela Prefeitura. O presidente da CPI considera que a visita é importante para que os demais integrantes da comissão conheçam o local e tenham mais subsídios sobre o fato. Não queremos aqui, como eu já disse, estar já criminalizando, já buscando, não estamos perseguindo ninguém. Nós estamos perseguindo sim a verdade. Se existe legalidade em tudo o que foi feito, o relatório final vai apontar isso. Mas se houve alguma ilegalidade, também o relatório vai apontar e nós teremos que responsabilizar quem cometeu essa ilegalidade. Já encaminhamos documentos para a Prefeitura para que ela nos forneça todas as informações, quanto a cópia de contratos de parceria, quem foram aqueles que contribuíram nessa parceria, o nome do proprietário da área onde estavam as máquinas, os caminhões, também vamos pedir quais foram as máquinas utilizadas, quais os funcionários, o cartão ponto dos funcionários, registro de entrada e saída desses maquinários da Secretaria. Os parlamentares permaneceram aproximadamente 40 minutos no local. Já na segunda-feira, dia 12 de março, a CPI ouviu o denunciante, vereador Marion Mortari, que respondeu inúmeros questionamentos feitos pelos vereadores Valdir Oliveira, João Caos, Jorge Trindade, o Jorjão e Daniel Diniz. No dia que eu cheguei lá, que vi aquele maquinário, a patroa, trabalhando naquela dita rua, e segundo, o executivo falou que ia ser aberto, se abriu fazer um depósito de pedra, não consiste. O porquê? Foi abaulada uma rua, foi, se percebe no filme e depois nas fotos, também a terra fofa, o rastro caminhão, e que ali, sim, ia ser aberta uma rua, e empedrada, com o tipo de material, pedra graúda, também se aparece ali, fica bem claro. Automaticamente, eu comecei a tirar o maçoto e depois fiz aquele vídeo, e sim, depois tomei as pedidas de providências cabíveis. E depois, antes disso, em torno de 10h30 da manhã, falei com o prefeito, lá na Santa Marta, e ele disse que não estava sabendo de nada, que ele não ia dar explicação, porque aquele trabalho, ele não tinha autorizado, e muito menos ele estava a par daquele trabalho. Conforme o regimento interno da Câmara de Vereadores, a CPI tem o prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 30, para apurar fato determinado. Durante esse período, a comissão vai se reunir todas as segundas e quartas-feiras, a partir das duas e meia da tarde. Legenda Adriana Zanotto